Fala Refrigerice, chegamos aqui na Fujitsu, estamos aguardando aqui o Leandro e o Geraldo, a gente fez o cadastrinho aqui, né Marizinho? Sim, já estamos até com o crachazinho. E o que que você acha que a gente vai conhecer, vai ver aí com a galera da Fujitsu? Ô Bessa, a gente vai, provavelmente ali o Leandro e o Geraldo vão mostrar pra gente o centro de treinamento, vai falar muito pra gente dos treinamentos online que a Fujitsu disponibiliza e quando houve a pandemia ela já vinha trazendo esse conteúdo online. Eles não pararam, não pararam. Lembrando Bessa, se eu não tiver equivocado são mais de 18 mil inscrições profissionais treinados pelo treinamento online da Fujitsu. E ó, o que eu tô ansioso Marizinho é para ver a nova linha de equipamentos de produtos com R32, cara? Totalmente sustentável, tem o IDRF altíssimo, a gente vai mostrar essa novidade para vocês galera. Vem com a gente, acompanhe aqui, porque a gente vai trazer cada conteúdo exclusivo, que coisa ainda que ninguém mostrou e nem a Fujitsu mostrou. Nós vamos mostrar, hein? É legal, bora lá galera. Acompanha a gente. Esse aqui é o nosso presidente, bacana, tá? A gente tem os produtos K7, teto e piso teto. Aqui a nossa linha Highwall, nosso Highwall de 36 e a Multi de 6. Aqui a gente vai para a estrutura, a Fujitsu pioneira tecnologia inverter no Brasil. Então essa tecnologia aconteceu em 2005, com os primeiros produtos invertos que a gente trouxe para o Brasil. E aí toda a cultura, tecnologia japonesa e a cultura japonesa, tá? Aqui a nossa linha do tempo, onde a gente tem toda a nossa produção, com toda a nossa história. Então a Fujitsu começou no Brasil em 1980 e esse ano a gente completa 42 anos no Brasil. Então tem toda a nossa estrutura, toda a nossa história. Então começamos em 1936, todas as nossas participações na FEBRAVA, os testes que nós fazemos nos nossos equipamentos, testes de fluxo de ar, testes de calorímetro, testes de som, testes ambientais, testes de exposição de água, testes de compressibilidade, testes de vibração, todos esses testes que nós fazemos atualmente. A nossa linha Nocria, que a gente trouxe em 2003, a participação na FEBRAVA em 2000. Então a gente sempre teve presente nas FEBRAVAS, em todas as FEBRAVAS. Em 2005 a gente trouxe a tecnologia, foi a pioneira inverter no Brasil, a primeira fabricante a trazer em grande escala a tecnologia inverter e essa tendência que veio a crescer no mercado. Em 2008, compressor rotativo dois cilindros, então desde 2008 o compressor tem duplo estágio e todas as FEBRAVAS que a gente participou. Esse daqui foi um prêmio bem legal que nós ganhamos, que é o prêmio Top of Mind. Quando você pensa em um produto, o que te lembra? Então pensa em refrigerante, então se fala em Coca-Cola. Pensa em ar-condicionado, se fala em Fujitsu. Então foram dois anos seguidos que nós ganhamos, além de 2016 a produção das unidades evaporadoras em Manaus. E aqui os lançamentos da nossa linha de produtos. Parizinho, Leandrão, estou adorando a visita aqui, mas cara, eu quero saber do seno de treinamento. Onde é que o pendurador se transforma no novo instalador de vidro? Bora lá? Bora lá. Aonde a gente vai agora? Aonde a gente gosta? Nossa senhora, hein? Caraca, olha aí dessa. Aqui nós temos os nossos produtos, a gente abre os equipamentos, os técnicos podem ver realmente a tecnologia implantada. Pode desmontar, testar componente? Pode, pode sim. Ele está aberto exatamente para o próprio instalador ver o equipamento aberto, como desmonta, como monta, como tem acesso aos componentes eletrônicos. Que legal. Sensacional e marizinho. Essa daqui já é a R32. É o produto R32. Lançamento já posso pôr a mão? Pode. Olha aqui a novidade do dissipador de calor aqui, ó. Isso é realmente nos produtos novos. E lembrando, Bessa, que isso daqui é o mesmo sistema que é utilizado no sistema VRF, que é o resfriamento do dissipador de calor com fluido refrigerante. Então, aquele produto que está instalando está aberto para ele ter manutenção, saber como instalar, como fazer a manutenção. Pelo que eu estou vendo aqui é toda a linha, né? Toda a linha do nosso produto. Essa aqui é a nossa nova linha dos produtos Teto. Então, vocês vejam aqui o acabamento deles aqui, ó. Totalmente diferente do modelo atual. Legal, cara. E, nossa, está muito lindo esse teto, ô, Leandrão. Cara, que equipamento top, viu? Bessa, esses novos equipamentos ganharam um prêmio europeu de designer, tá? Só para você ficar sabendo aí. Então, Bessa, um outro detalhe nessa linha de teto, a gente tem na capacidade 18, 24, 30, 36 e 45. O 54 está em desenvolvimento. E um outro detalhe, o 36 e o 45 vem na tensão trifásico 380. Que legal. Tá? Leandrão, sabe o que eu percebi, cara? Os condensadores estão menores. Teve alguma alteração de projeto? Sim, como o equipamento com fluido R32, ele dá uma eficiência maior, você tem um material com menor volume. Então, vocês podem olhar que a máquina é mais compacta, né? A gente vai falar da nossa linha K7, tá? Dos nossos produtos. Um diferencial desses equipamentos, novamente, são os produtos com R32. Então, diminuiu o volume do equipamento, ele é menor, né? E para as máquinas de 24 mil, também alterou a bitola do equipamento, passando para um quarto e meia. A tubulação semelhante é de uma máquina de 18 mil. Tá? Esse daqui é o equipamento de 24 mil, tá? Um diferencial dele é esse processo aqui, ó, da retirada do equipamento, do painel. Olha aqui, ó. Você está mexendo aqui no componente, então você vai colocar por essa forma aqui, ó. Então, você tem quatro posições para colocar a painel. A serpentina, ela tem alguma proteção, anti-corrosão? Sim, sim. Ela tem essa proteção blue fin, que é contra maresia, né? Não, contra a fina, não. Pelo amor de Deus, cuidado. Contra corrosão. A corrosão de maresia, né? Legal. E a questão de garantia, hoje, como é que nós estamos? A garantia desses produtos novos e os atuais é dois anos para as peças e cinco anos para o compressor. Então, eu, por exemplo, eu que sou um instalador, não sou credenciado, autorizado, eu me encaixo nessa garantia aqui? Sim, se você instalar junto com um parceiro distribuidor nosso, o distribuidor vai fornecer a garantia para vocês. Então, muito legal, mesmo você não sendo da rede autorizada da Fujitsu, você é um instalador, você pode ter aí um parceiro. A gente tem os grandes distribuidores, a gente é abraçado pela garantia, então, tem toda a assistência, né? Isso, isso. Através do distribuidor, ele fornece a garantia. Lembrando que você só consegue essa garantia, tanto o distribuidor como o fabricante, seguindo todos os padrões. Todos os padrões de instalação. E aí, isso está dentro aonde? Do manual de instalação. Seguindo a tubulação, o diâmetro da tubulação, distância da tubulação. Então, todas as especificações que estão contidas dentro do manual de instalação. Vale ressaltar, você procurar uma empresa especializada aí para realizar a instalação dos produtos aí. Capacitada, né? Esse é o diferencial. Legal. E aí, você procurar uma empresa especializada.